Eu tô na cidade de Itato, né? E todos os ouvintes do meu canal, todo o pessoal aí estive no meu canal, né? Tá bonito pra chover aí na cidade de Itato, né? Tá chovendo todo dia aí na cidade aí. E vamos que vamos aqui na cidade de Itato. Bonito pra chover. Tá chovendo todo dia, né? Que todo o pessoal é estive no canal aí, estive no canal, deixe muito light, deixe todo aumentado aí da chuva que deu na cidade de Itato, né? Então, que vamos aí, ó. E na passada, né? E vai vir muita chuva aí, ó. Tempo tá bonito pra chover demais. Entendeu? Então, na passada aí, ó. Já é outra rua aí, ó. Muita chuva, vinte pessoal aí. Aí, ó. Tempo, ó. Tempo é só de chuva. Chuva, tá vendo, pessoal? A gente tem meu canal aí. Toda galerinha restitiva no meu canal. Pincelho no meu canal. Ó. Chuva na cidade de Itato, Ceará. E na região aí, ó. É, não? Aí, ó. Muitos pés, tá vendo? Chegando aqui, ó. Pés aqui na cidade aí, né? Botatim de açúcar. Muita chuva. Aí, ó. Aí, ó. Aí, chuva, tá vendo? Pra vocês aí, ó. E aí, ó. Obrigado.